Presidente, eu gostaria que até teve uma pergunta aqui em cima de uma matéria que foi divulgada recentemente que o Grêmio teria assinado um pré-contrato com o treinador Tiago Nunes, presidente. Gostaria que o senhor desse a sua... até porque a gente já falou também no início do nosso papo aqui sobre a questão do Renato e até depois a gente pode voltar nessa questão, mas fazendo esse contraponto. Sabe que é uma coisa impressionante essas coisas quando surgem assim, porque isso surge e fica sendo repetida. E às vezes as pessoas acreditam, claro que o Grêmio não tem nada disso. O Grêmio joga as claras. O Grêmio nunca teve qualquer situação negocial com esse treinador, mesmo porque nós temos um treinador. Mas as coisas são postas dessa maneira assim e depois fica essa coisa sendo jogada, repetida, reproduzida, falada, superdimensionada e nós estamos trabalhando em cima de um fato que não existe. É uma coisa terrível. E esses momentos têm sido assim, quer dizer, se tu passares a observar tudo o que é dito nas redes sociais, tu vai passar basicamente o tempo inteiro tendo que desmentir. Tu não faz mais nada na vida, tu só fica cuidando disso. Isso é uma maldade que fazem colocando esse tipo de coisa, esse tipo de informação. Nem sei quem deu, mas se por acaso deu, é completamente desconhecedor de tudo. Absolutamente, completamente desconhecedor de tudo e se não mal intencionado. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho